Olha, a Prefeitura de Estância, por intermédio da Secretaria Municipal da Juventude e Desporto, abriu inscrições para diversos cursos através do programa Juventude 2.0. O programa integra o pacote de ações do Brasil Mais Jovem 2018, lançado pelo governo federal e coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude. Estância foi o único município de Sergipe e um dos 27 do país habilitados a vencer o edital de chamamento público. Quem tem mais informações, vamos lá com Bruno Cavalcante. Bom dia, Bruno! Oi, Samara! Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Sergipe no ar. Pois é, Samara, como você mesmo disse, Estância foi o único município aqui do estado a receber esse programa, o programa Juventude 2.0 e os cursos que serão oferecidos serão inglês, informática, teatro, informática. Mas quem vai explicar melhor para a gente aqui é o secretário adjunto da Juventude e do Desporto, o Kaique Freire. Kaique, como é que faz para participar? Uma das obrigações é ser da cidade de distância, não é isso? Isso, bom dia! É necessário ter de 15 a 29 anos de idade, que é a idade que está no Estatuto da Juventude, considerado como jovem, ser da cidade de distância, né? E levar a cópia da RGCPF, comprovando a residência, nos procurar no Barracão Cultural Zé de Clara, que fica na rua José Venancio Cruz, vizinho a Secretaria de Saúde do nosso município. Lembrando que o Barracão Cultural é um espaço que foi reformado, inclusive, para atender esse programa. Como você disse, Estância foi uma das 27 cidades do país, a única no estado, né? A venceu esse edital federal, que vai ofertar cursos de inglês, francês, espanhol, percussão, arte e reciclagem, teatro, além da oficina de percurso. O espaço já está todo adaptado, todo reformado, pela gestão do prefeito Gilson Andrade de Oliveira, para, a partir do dia 4 de fevereiro, atender os nossos jovens e fazer essa oferta de cursos em nosso município. Nesses cursos, será oferecido só uma turma ou terão várias turmas? Quantas pessoas vocês pretendem receber para participar desse programa? Então, no primeiro momento, nós atenderemos mais de 540 jovens. São nove cursos, né? E com oficina de percurso das atividades, cada curso tem três turmas de 20 alunos. Então, mais de 540 alunos serão atendidos nesse primeiro ciclo. Cada ciclo será de seis meses. Nesse primeiro ciclo, atenderemos só através de cursos mais de 540 jovens. No segundo e no terceiro, vamos chegar a mais de 1.500 jovens atendidos só com o curso, além dos serviços oferecidos pelo programa. As questões que já começaram, como você mesmo disse, começaram no início de janeiro, vão até quando? Então, vão até o dia 31, né? Até o dia final do mês. No dia 4 de fevereiro, nós iniciaremos as aulas no espaço Estação Juventude 2.0, nosso município. Então, Kaique, só para a gente reforçar, quais são os documentos que o pessoal precisa levar e é distanciando de 15 a 29 anos de idade? Isso, ter idade de 15 a 29 anos de idade, ser do nosso município, da cidade de distância, e aparecer lá no espaço com cópia da RGCPF, comprovante de residência. Lembrando que o espaço hoje funciona de 7 a 1. Com o início do programa a partir do dia 4, nós iniciaremos o espaço, o espaço vai funcionar de manhã, à tarde e à noite, todo de segunda a sábado, com vários cursos e serviços, sala de informática. Nós teremos dois assistentes, que é um com formação em psicologia, outro com serviço social, para atender esses jovens em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que esse programa tem uma proposta de atender jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, você que é distância do nosso município, nos procure no Barracão Cultural Zé de Clara e venha conosco fazer parte do Estação Juventude 2.0. É um momento muito importante para a política de juventude do nosso município, sendo a única cidade de Sergipe, uma das 27 cidades do país, a vencer esse edital federal. Muito obrigado pelas informações e pela sua participação. Volto com você no estudo, Samara. Muito obrigada, Bruno. Obrigada também. Muita informação aí, o público de distância, muito obrigada.